Lady Gaga está quase assinando o contrato milionário para interpretar a namorada do Coringa. E promete, hein? Lady Gaga está com tudo como atriz também, né? Nossa, eu quero ver, vai. Lady Gaga é um sucesso como cantora e também quando atua no cinema. Lady Gaga, Mark Ronson e Sweetheart Amanda. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Nasce Uma Estrela em 2019. Gaga acaba de participar do longa Casa Gucci, que foi muito elogiado pela crítica. Mas a imprensa internacional já dá como certa a participação de Lady Gaga em um filme de super-herói ou de anti-herói. Ela deve estrelar a sequência de Coringa e interpretar Arlequina, a namorada do Coringa. Vários memes começaram a circular na internet sobre como seria a Gagaquina ou a Arlegaga. O filme Coringa faturou mais de um bilhão de dólares em bilheteria mundo fora, cerca de 5 bilhões de reais. Isso em 2019. É um dos longas mais lucrativos da história. Coringa 2 deve ser um musical. E com a Lady Gaga como Arlequina, vai ficar ainda mais interessante. Se fechar, vai arrebentar. Vai, com certeza. E ela é uma grande atriz também. E como musical, hein? Vai ser bom demais.